Fala galera, tudo bem com vocês? Olha, eu sei que alguns de vocês não me conhecem, mas outros já conhecem e inclusive já estavam me shippando muito com a Paty já fazia uns meses, né? O famoso hashtag DET. Então pra não começar esse vídeo assim do nada, sem vocês entenderem nada, quem não me conhece, eu sou o Dedé Campos. Eu vim aqui pra casa do João Caetano pra trabalhar com ele. Já sou amigo dele faz um tempo e acabou que quando eu vim pra cá, eu conheci a Paty. E alguns de vocês começaram a falar muitas coisas que estavam rolando alguma coisa entre eu e ela, mas a gente nunca falou nada com vocês. Mas, na verdade, tava rolando sim. A gente começou a meio que conversar e se gostar um do outro, mas não era nada demais. Só que nesse um mês que ela ficou fora com a família lá nos Estados Unidos, a gente conversou muito. E eu inclusive conversei com o pai dela, falei que eu tava gostando dela, o que ele achava, eu conversei também com os meus pais. Então eu resolvi fazer uma surpresa pra ela assim que ela voltasse dos Estados Unidos. Mas então basicamente é isso, eu não vou ficar enrolando muito aqui não, porque eu quero que vocês vejam no vídeo o que aconteceu, a surpresa que eu fiz pra ela. Então já deixa o like nesse vídeo, porque, mano, o que eu passei pra conseguir fazer a sua surpresa dar certo? Eu fiquei horas lá no aeroporto, mas enfim, não vou dar muito spoiler não. Vambora pro vídeo, valeu. Ai, meu Deus, acho que eu nunca fiquei tão nervoso pra começar um vídeo na minha vida. É, galera, hoje é o grande dia. Eu vou pedir a menina que eu gosto em namoro. Que fofinho. Eu não sei qual vai ser a reação dela, ela não tá sabendo de nada. Eu tô aqui em João Pessoa, pra quem não sabe. Eu tô tão nervoso, mano, não sei. Eu tô aqui na casa do Mikael, pra quem não conhece, né? Mikael Melo, meu melhor amigo aqui em João Pessoa. Agora eu vou morar aqui também com ele, mas eu vou ficar indo em Curitiba e vindo em João Pessoa. Ziz, sabe o que eu tô sentindo de você? Fala. Um cara que já conheceu um monte de gente, sei lá, famosa, já fez várias viagens, não sei o quê. Mas nada se compara com pedir alguém em namoro, né, mano? Não, mano, nada. Meu Deus do céu. Eu não sei como reagir, eu não sei como falar pra esse vídeo, mas vai ser incrível, mano. Eu sei que Deus tem preparado tudo isso e eu tô muito feliz. Eu não sei nem, mano, o que que eu falo? Você tá muito nervoso? Eu tô muito nervoso, mano. Sabe por quê? É o seguinte, vou explicar pra vocês. Hoje é que... Que dica é hoje? O cara tá nervoso, ele sabe nem que dia é hoje. É terça-feira, dia 5 de janeiro. E a Pathy não sabe que eu tô indo pra Curitiba. Ela tá nos Estados Unidos, ela tá voltando de viagem. E ela vai chegar, talvez, ainda não sabe, mas na quinta-feira, que é dia 7. Eu falei com ela, por mensagem, que eu vou chegar só na segunda que vem. Porque eu tenho que gravar uns vídeos com o João. Já faz um tempo que a gente vem se conhecendo e Deus vem confirmando as coisas nas nossas vidas. E eu falei... Mano, não dá mais pra esperar, eu tenho que pedir ali namoro. Já tá estranho aqui nesse vídeo, né? Vou sair. Tá falando uma história aí do namoro e eu tô aqui fazendo o quê, velho? Meu Deus, meu céu. Boa sorte aí. E é isso. Ela não tem noção e, basicamente, eu vou ter que enrolar ela durante dois dias. Vou fazer uns stories falando que eu vou ficar um pouco fora das redes sociais. Querendo ou não, é o meu trabalho, então a gente fica o tempo inteiro assim no telefone. O problema, galera, é que a gente se liga no FaceTime todos os dias, à noite. Eu não sei o que eu vou fazer, porque eu não vou poder atender ela. Mas eu acho que vai estar tudo certo e vocês vão vir comigo. E vão acompanhar essa jornada toda. Vou fazer os stories aqui agora pra vocês verem também, ó. Fala, galera, beleza? Blá, 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 blá. Vejo vocês daqui a alguns dias, fechou? Tamo junto. Pronto, stories já estão feitos. E eu não sei o que eu vou fazer é com FaceTime. Mas eu vou ter que dar um jeitinho de enrolar ela. Me desejem sorte. Partiu, Curitiba. Bom, galera, tô aqui já no quarto da parte aqui em Curitiba. Cheguei terça-feira. A passagem dela deu errado e ela só tá chegando hoje, sexta-feira. Só que o imprevisto aconteceu, infelizmente, e a minha surpresa foi por água abaixo. O que aconteceu? A tia da Pathy tá ficando aqui na casa dela junto com o primo dela. E eu falei com eles que eu tava chegando, mas eu pedi pra não avisar a Pathy nem ninguém que tava lá. Só que a tia dela não sabia que não era pra avisar. E ela foi falar com a mãe da Pathy, a Lucy, que tava chegando um moço aqui meia-noite. Daí lá nos Estados Unidos onde elas estavam, a Lucy, a mãe da Pathy, foi ler a mensagem. Patrícia, o que que é o homem que tá chegando lá na nossa casa? Aí na hora ela já sacou que era eu, ela me mandou mensagem perguntando, amor, onde você tá? Eu falei, tô de uma pessoa, ela não, você tá indo pra minha casa que eu sei. Aí não teve como, eu não consegui mentir. Ela ficou muito feliz que eu tava aqui na casa dela, mas eu fiquei muito triste, porque eu queria que fosse surpresa. Ela ia chegar de viagem sem saber que eu tava aqui. Mas, a gente é brasileiro e não desiste nunca. Então o que que eu fiz? Eu pedi pra ela me mandar a passagem dela, disse tipo assim, como que não quer nada? Eu falei, ah, que hora que você chega e já que você sabe que eu tô aqui, eu vou ir te buscar no aeroporto. Só que o que ela não sabe é que quando ela me mandou a passagem, eu peguei o número do voo dela e comprei a mesma passagem pra mim de São Paulo pra Curitiba. Ou seja, eu estou em Curitiba agora, ela tá vindo lá nos Estados Unidos, vai fazer escala no Panamá, São Paulo e Curitiba. Então eu comprei uma passagem de Curitiba pra São Paulo, meu voo, daqui a pouco, às 3 horas da tarde, dessa sexta-feira, dia 8 de janeiro de 2021. E eu vou chegar em São Paulo um pouco antes dela e eu vou ficar escondido até ela entrar no avião. O maluco é brabo! Quando ela entrar no avião, eu vou entrar também e vou fazer um pedido dentro do avião e ela não vai ter a mínima ideia porque ela vai achar que eu vou buscar ela no aeroporto. E tem mais uma surpresa ainda. Eu comprei isso aqui pra dar pra ela no avião. Então, mano, eu tô muito ansioso, eu não sei qual que vai ser a reação dela. Vou mostrar pra vocês como é que eu vou ficar agora, porque afinal, eu preciso de um disfarce, né? Então vamos trocar essa roupa aqui. Galera, vocês acham que ela vai me reconhecer assim? Tava ruim. Agora parece que piorou. Mas eu acho que ela não vai conseguir me reconhecer, não é possível. A máscara tá me ajudando bastante, né? Vai dar pra esconder o rosto aqui todo. Vou ir de óculos escuro à noite, que não vai fazer sentido nenhum. Eu acho que vai dar pra disfarçar bastante, né? É, ué. Vamos que vamos e até o aeroporto. Pronto, galera. Cheguei aqui já no aeroporto de Guarulhos, São Paulo. Tô aqui, achei um cantinho aqui, ó. Olha onde eu tô sentado. Tem uma placa bem na minha frente. Isso vai ser ótimo, que vai dar pra esconder bastante se ela passar por aqui. E ainda eu tô de máscara, tô com capuz e tô de óculos. Bonito! Eu acho que vai ser impossível dela me ver aqui. Ela chega aqui no aeroporto às 7 horas. Agora são 4 horas da tarde. Então quando ela chegar, provavelmente ela vai me mandar uma mensagem. E eu vou saber que ela já tá por aqui. Só que o voo pra Curitiba é só 11 horas da noite. Ou seja, eu vou ficar aqui, sentado, nesse lugar aqui. Sem fazer nada durante 7 horas. Mas vai valer a pena, né? Então é isso. Vou tomar meu Starbucks aqui, porque eu tenho mais 7 horas pela frente. Meu Deus do céu. Pronto, galera. Ela acabou de me mandar mensagem. São 7h29. Falando que ela acabou de pousar aqui em São Paulo. Ou seja, ela já tá aqui no aeroporto. Ela deve passar na imigração agora. Eu ainda tô aqui, ó. Naquele lugarzinho que eu tô escondido. E finalmente chegou a hora. Agora não vai ter mais como eu tirar essa blusa de frio. Tirar o capuz. Tirar o óculos. Eu vou ter que ficar totalmente disfarçado. Até as 11 horas da noite. Bom, galera, atualizando vocês, já são 9h30. O embarque é daqui a 1h. E eu tô falando com ela aqui por mensagem no WhatsApp. Ela me falou que eles foram comer. Ela tá comendo macarrão. E eu também aproveitei pra pegar alguma coisa pra mim comer. Porque eu tava morrendo de fome. E agora eu quero ir no banheiro, mas eu tô com muito medo. Júlio, eu tava comendo aqui. Eu tava, tipo, tremendo com a mão, assim. Eu tô muito nervoso. E agora, a próxima vez que eu voltar com vocês, eu acho que já vai ser dentro do avião. Porque se eu gravar alguma coisa lá na fila, ou entrando no avião, ela vai ver que eu tô com a câmera na mão. Ela vai ver. Eu tenho que fazer agora muito escondido pra ela não me ver. Meu Deus. Até daqui a pouco. Galera, já tá tudo preparado. Eles vão me agendar. Eles vão falar algo com o microfone. Eu tô muito nervoso. Eu já vi ela aqui. Ele vai filmar pra mim. Eu vou ficar aqui atrás, esperando enquanto eles falam. Chegou a hora. Senhoras e senhores passageiros, muito boa noite. Hoje é um dia especial. Dia 8 de janeiro de 2021. Essa semana, um homem apaixonado tentou surpreender a mulher que ele ama. Mas os seus planos eram errados. Então, ele decidiu entrar nesse avião hoje, pra fazer essa surpresa dar certo. E este homem, que tá aqui no ponto do avião, nesse exato momento, pra pedir a Patrícia de Oliveira em namoro. Eu quero ir. Tchau. Tchau.